A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 Para o resto que falta Do campeonato Isto porquê? Porque o Famalicão Recebe no próximo sábado Às 11h15 A equipa 11h15 A equipa do Guimarães B E portanto Que em caso de vitória Permite à equipa Do Famalicão Subir à Primeira Liga Isto faz com que Oito dias depois Quando o Varzim Receber o Famalicão O Famalicão Digamos já não traga Aquela carga Aquela Aquela emotividade Aquilo digamos Que tem sempre interesse Ninguém quer perder Mas não é isso Não traz aquele acrescento Digamos Da necessidade De pontuar Porque tem a vizinhança À espreita Caso do Estoril Caso da Académica E por aí fora Portanto Quanto mais depressa Para o Varzim Esta questão da subida Do Famalicão Estiver resolvida Melhor é depois Porque quem necessita De pontos ao Varzim Porque depois do Famalicão Ter subido Já não vai precisar Digamos que De mais nada A menos que lute Ainda pelo título Desta 2ª Liga Mas esse Aí o Passos Ferreira Está bem lançado Está bem lançado E vão querer Digamos que Colocar a cereja No topo do bolo Porque começámos O Passos Ferreira Já subiu Relativamente ao jogo de hoje Não foi fácil Foi de facto Um resultado É um resultado justo É um resultado Que na parte final Peca por escasso O autor do golo O Stephen Payne Numa bela No golo vazio Numa bela jogada Numa bela incursão Uma bola muito bem metida Pelo Ricardo Barros O homem do golo Frente ao Sporting de Braga Na POVA Na passada Sexta-feira Faz um passe De categoria Para o Sandro Um defesa central Que foi lá à frente Fazer um cruzamento Para o Stephen Payne E depois Aproveitou O ressalto E fez então O golo Mas o mesmo Stephen Payne Dois minutos depois Pode digamos que acabar Com todo um sofrimento Tremendo Quando o isolado Em frente ao guarda-redes Acaba por enviar a bola Para fora Aquilo um bocadinho Um bocadinho Exigia-se um bocadinho Sangue frio Naquele jogador americano Que está ao serviço Do Varzim Para poder fazer O 2 a 0 E então aí Já toda a gente respirava Valeu De referir De referir Que o Varzim Quando faz o seu golo Já estava em inferioridade numérica O Varzim estava em inferioridade numérica Porque há uma jogada Do xerife Que entra na área E o defesa central Do Porto Evita o choque Praticamente não toca Mas com aquela entrada Derrumpando Do xerife Que parecia Não se sabe muito bem O onde E o árbitro aqui Muito bem colocado Acaba por lhe mostrar O cartão amarelo Já tinha um outro amarelo E portanto Como tal O Varzim jogou Aqueles Aqueles Minutos finais Aqueles Cerca de meia dúzia Meia dúzia de minutos É reduzida a 10 elementos Mas também te digo Da forma como o jogo estava Isto foi aos 82 minutos Da forma como o jogo estava Rui Aquilo tanto podia dar para um lado Como podia dar para o outro Não é? Porque o Porto Não tinha nada a perder Quem tinha necessidade Digamos que de ganhar Era a equipa do Varzim Voltando um bocadinho atrás Não é que o Varzim Tivesse feito um jogo Para ir além Longe disso Mas lá está A necessidade A ansiedade De ter que marcar De ter que ganhar A necessidade de ter que ganhar De somar pontos Faz com que muitas vezes O desempenho não seja o melhor Isto em termos qualitativos Mas isto também Não interessa nada O importante era o Varzim ganhar Foi isto que o Varzim conseguiu Numa vitória De um golo Que acaba por acontecer A dois minutos Dos 90 E como tal O importante foi Efetivamente somar Os três pontos Como disse Relega o Varzim Para o décimo primeiro lugar Com os mesmos Com 37 pontos Os mesmos Décimo segundo Os mesmos do Mafra Que está um lugarzinho acima Isto num dia Importantíssimo para o Varzim Porque hoje No Casino da Polva À noite fecha-se o ciclo Das comemorações Dos 103 anos de vida Do Varzim Sport Clube Onde como habitualmente Vão ser entregues Os emblemas de prata E também os emblemas de ouro E já agora estamos curiosos Para saber quem Quem esta direção A quem o clube Vai distinguir Com o troféu Lobo de Mar Será todo Enfim Um acontecimento Nobre Um acontecimento bonito E que coincide Com esta vitória Do Varzim hoje No Porto Portanto Vai haver ambiente Vai haver um jantar Com ambiente festivo É um ambiente festivo Naquele Casino da Polva Portanto Como o Varzim sabe Como o Varzim merece E portanto Será uma festa Para toda a família Alvinegra Não muito Não muito Já agora Permite-me dizer-te Que não muito Mas temos que separar O trigo do joio Nesta questão É que faleceu ontem O Luís Monteiro O Luís Monteiro Era um treinador Da equipa B De Benjamins do Varzim Sub-10 Infelizmente Foi vítima De uma doença Prolongada Nós conhecemos Essa doença Logo no início Demos ao Luís Todo o apoio Manifestamos Tudo 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 No sentido De que Aquilo que lhe tinha acontecido Não era nada Aquilo passava Aquilo com Enfim Como nós costumamos dizer na gíria Com dois remates À baliza Um deles Fora da área Aquilo passava Isto na tentativa De dar ânimo Porque nós conhecíamos Muito bem o problema O Luís Teve ainda Uma intervenção cirúrgica Na devida altura E que Enfim De algum modo Atrasou Digamos A progressão Dessa mesma doença Mas soubemos Há cerca de um mês Quando deixamos de o ver A treinar Ver a treinar Nessa equipa de Benjamins Do Varzim E perguntamos Ao seu amigo E adjunto O que é que se passava com ele E a resposta E o semblante Desse nosso amigo Não foi o melhor Efetivamente não foi o melhor E ontem fomos surpreendidos De facto Com a morte do Luís É uma pena 48 anos Um jovem Cheio de vida Um treinador Um homem que gostava Daquilo que fazia Ele adorava treinar os miúdos Adorava mesmo aquilo Gostava daquilo Era um homem ligado ao desforço Um PSP De carreira profissional Quantas histórias Nos contou Devido ao seu desempenho Profissional Nós olhamos hoje Para o mundo E não sabemos O que se passa Lemos jornais Vemos televisões Mas o que é facto É que quem Da área dele Que é da área Da criminalidade Nós não sabemos O que é que se passa No país Acabamos por não saber O que se passa Mas pronto Mas isso depois São Fica a nossa homenagem Do Luís Que O Varzim Perdeu Um treinador Cinco estrelas Um homem Dedicado Àquilo que fazia Olha Era mais dedicado Do que àquilo que recebia Dava mais ele Ao clube E aos miúdos Na questão do treino E por aí fora Toda aquela motivação Do que àquilo que recebia Do clube Portanto Espero que hoje à noite Alguém se lembre dele No Casino da Pobre E que naturalmente Lhe faça também A devida homenagem Verzinho que agora João Fica com mais tempo Para preparar Essa recepção Ao Famalicão Uma vez que nos joga No próximo fim de semana Não é? É Rui Fica descansa Fica sentado no sofá A ver o que se passa Relativamente aos outros Fica a torcer pelo Famalicão Para que o Famalicão Depressa suba de divisão No sentido de as coisas Depois Enfim Seria mais fácil Mais fácil Ou não se tornarem Tão difíceis Como queiramos E portanto Faltarão depois Três jornadas Essa jornada Que o Famalicão Ainda não está marcada Portanto Em termos de calendarização Portanto Em termos de televisão Naturalmente que a televisão Irá a transmitir Pensamos nós Que irá a transmitir o jogo Pensamos Mas ficamos todos à espera Portanto O desempenho do Verzinho Está feito Nesta trigésima segunda jornada Espero que eu não me tenha enganado Claro Trigésima segunda E portanto Olha Estamos todos Satisfeitos Estamos todos mais aliviados Digamos um bocadinho Porque Víamos Foram duas vitórias Muito importantes Importantíssimas Rui Importantíssimas Porque Porque não é por nada Deixa-me só voltar Um bocadinho atrás Aquilo que nós vimos Do jogo Com o Sporting de Braga Ainda bem que o Verzinho ganhou Marcou um golo A 5 minutos Do fim Foi uma alegria Foi um Enfim Um extravasar Outra vez Naqueles momentos Que se vivem Nos estados de futebol Porque A necessidade de pontos A necessidade de ganhar É tão grande Que qualquer golo Em qualquer altura Faz-se Toda a gente saltar Toda a gente Enfim Como eu disse Voltando um bocadinho Atrás Mas em termos de futebol Meu amigo Em termos de futebol Jogado De qualidade de jogo Qualidade de passe Transições Recuperações de bola Aquilo deixa-me muito a desejar Pura moda santa Mas Não está cá quem falou O importante foi Que o Verzinho ganhou Quando me dizem assim O Verzinho jogou bem Jogou bem Mas e depois Mas perdeu Não presta Não quero saber Agora o Verzinho Não foi grande coisa Mas ganhou Fulano Cicrano Falhou isto Mandou aquilo Não sei o quê E o resultado Mas o Verzinho ganhou Interessa em ganhar O resto Não conta para nada Portanto Quando o objetivo É ganhar O desempenho Fica de parte O desempenho Em termos qualitativos Obviamente Vamos olhar também Muito rapidamente A primeira liga Lá na frente Tudo na mesma Temos o Benfica E o futebol Com o Porto Empatados em pontos Mas o Benfica à frente O Sporting também ganhou O Bolonenses Perdeu em casa Com o Rio Ave Por 3-1 E há que assinalar Naturalmente João Esta vitória do Rio Ave No estado de amor Frente ao Bolonenses É o que é normal O Rio Ave ganhar Fora de casa Vá em 5 vitórias Fora de casa Portanto Eu diria que é quase normal Não é normal É quase normal Pronto Mas Mal do Rio Ave Se não fossem Os 15 pontos Que ganhou Nas 5 vitórias Fora de casa Onde estaria Nesta altura Rio Ave Estaria de facto Numa zona Enfim Complicada Complicadíssima E por aí fora Mas pronto Esta questão Do ganhar fora Várias vezes Pode ter a ver Com a forma Como o plantel Foi feito A forma Como a qualidade Dos jogadores Onde a qualidade Dos jogadores Define que efetivamente Estão mais Talhados para jogar fora Em determinados esquemas Mas é isto que acontece Muitas vezes Só o Rio Ave E acontece de vez em quando A qualquer equipa Que em casa Vê-se grego Mas que Mas que entre portas Acaba por ter Digamos que Entre portas Acaba por não ter Um melhor desempenho De fora Tudo isto Só pode ser explicado Através Da Formação dos jogadores Da formação Do plantel Das ideias Que os treinadores Têm No sentido De que Fora Tem Tem uma forma Um sistema E em casa Tem outro Por aqui Se explica Porquê que o Rio Ave Tem buscado tantos pontos fora Ainda bem Para o Rio Ave Ainda bem Para os seus jogadores Porque no fundo Hoje é muito difícil Conquistar pontos fora Mas também te digo Mas hoje Face A homogeneidade Dos plantéis Lutar fora É quase como Lutar em casa As equipas Equivalem-se ali A um certo nível E portanto Salvo Uma outra exceção Onde o perder fora Enfim Acaba por acontecer Eu diria que Por vezes De uma forma natural Mas na maioria Das vezes Face aos jogadores Que os plantéis Têm Da forma como Eles são formados As características São naturalmente Para também Pontuar fora E às vezes Acontece de pontuar mais Fora do que em casa Ora está E vamos chegar ao final Quanto à próxima jornada Da Primeira Liga Vou-te já dizer Que ela é Super escaldante Verdade Com o Benfica O Benfica vai a jogar em Braga O Benfica vai a Braga No domingo À tarde E o Porto E o Porto joga Deixa-me só A cá ver O Porto recebe O Rui Agora foi que tu Me apanhaste Eu também Estava aqui O Benfica O Benfica O Benfica Portanto Vem a Braga Enquanto que O Futebol Clube do Porto Eu estou aqui Só com algumas dúvidas Relativamente À próxima jornada Da Primeira Liga Porque Apanhaste-me Agora quase Desprevenido Meu amigo Mas cá está O Porto Vem a Vila do Conde Na sexta-feira Vem ao Rio Ave Sexta-feira Desculpem lá Este pequeno impasse Mas é que nós estávamos Tão imbuídos Naquele espírito Do Varzim Que quase que nos esquecemos Do que acontecia Na Primeira Liga Esta jornada abre De facto Na sexta-feira Com o Rio Ave A receber o Futebol Clube do Porto E então O Benfica É no domingo Que vem a Braga Às 5h30 da tarde Portanto É uma jornada escaldante É uma jornada Onde pode Ou não decidir Alguma coisa Mas de uma coisa Te posso garantir É que nesta jornada Nenhum dos dois Benfica e Porto Perderem pontos Nunca mais perde Esta é de facto Aquela jornada decisiva Mesmo tendo em conta Que o Futebol Clube do Porto Recebe o Sporting Na última jornada Não conta para nada Rui Se o Porto tiver que ganhar Ganha, ganha mesmo E porquê que eu digo isto? Porque é a última jornada E há que dar tudo por tudo É quando o olho Está no campo E o ouvido está No relato do campo Do adversário Portanto Para saber efetivamente O que se passa Portanto Tudo isto Vai ser assim até a final Agora Esta é uma jornada escaldante É uma opinião pessoal Quem perder pontos Nesta jornada Adeus título Muito bem E nós vamos ficar por aqui João Voltamos sensivelmente Aqui a 15 dias Porque o Vazio não joga Na próxima No próximo fim de semana No próximo fim de semana Jogou hoje E ganhou Frente ao Futebol Porto B Por 1 a 0 Um fantástico golo De Stephen Payne Norte-americano Diga-se E nós marcamos Encontro então Com o João Couto Aqui Daqui a sensivelmente 15 dias E a continuação De uma ótima semana Com a Norte Litoral TV A continuação De uma boa semana E boa semana também E a próxima E a próxima